Os órgãos, ele contraiu o novo coronavírus e estava internado desde o final de junho. Gésio trabalhou em grandes novelas nas principais redes de TV do Brasil, inclusive aqui no SBT, na tela. É, Mili, isso é que é a justiça, viu? Um dos papéis de maior destaque da carreira de Gésio Amadeu foi o chefe Chico, de Chiquititas, na primeira versão brasileira, aqui no SBT em 1997. Ah, Mili, Mili, mas você sabe que isso é muito pouco, né, Mili? O que é isso? O artista teve febre e exames mostraram que os pulmões estavam comprometidos. Ele precisou de uma transfusão de sangue e vários artistas se mobilizaram pedindo doações. As atrizes Flávia Monteiro e Aretha Oliveira, que atuaram com ele em Chiquititas, estavam entre eles. Durante a internação, o artista ainda foi homenageado. O ator faleceu nesta quarta-feira por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, desde o começo de junho. De acordo com o filho do artista, Gésio foi transferido para lá depois de ficar oito dias na UTI de outra unidade de saúde, onde provavelmente contraiu o novo coronavírus. Gésio começou a carreira artística na infância. Aos seis anos, ele cantava no coral da igreja. Aos 22, foi contratado para trabalhar na TV Tupi. No SBT, participou de outras produções, como O Sangue do Meu Sangue, Os Ossos do Barão e Amor e Ódio. Passou ainda por outras emissoras e atuou nas novelas Terra Nostra, Sim a Moça, Paraíso, Flor do Caribe, Velho Chico e Sítio do Pica-Pau Amarelo. O artista deixa quatro filhos e uma legião de fãs. Com as minhas caminhadas, sem que ninguém me escute. Ele tem razão, porque toda noite ele assalta a geladeira e ninguém percebe, né? Eu sempre gostei muito do trabalho do Gésio. O Gésio Amadeu, para mim, é um dos melhores atores que eu já vi na minha vida. Vai deixar muitas saudades, viu, Fernandinha? Cadê a Fernanda Trigueiro? Vai deixar muita... Aliás, já está deixando muitas saudades, né? Bem-vindo ao nosso programa. Oi, Marcão. Obrigada, viu? Eu estava falando exatamente isso aqui com a minha equipe, é claro. Eu que sou da geração da primeira fase da Tiquititas, foi em 1997. Então, eu lembro com muito carinho dele como o chefe Chico. A gente adorava, realmente. E isso, a gente pode dizer até que é uma vantagem para grandes atores, assim como o Gésio Amadeu foi, porque ele acaba ficando realmente eternizado nos nossos corações, né, Marcão? Esse foi apenas um dos tantos papéis importantes da carreira dele. Uma carreira de 50 anos. Ele brilhou não só na tela da TV, mas também nos palcos do teatro, onde ele começou. Ele foi internado no dia 23 de junho, aqui deste ano. Ele estava com 73 anos. Deu a entrada no hospital, porque estava com pressão alta. A pressão não baixava. Ele precisou, então, ser internado na UTI. E a família dele acredita que foi ali na UTI que ele acabou contraindo o novo coronavírus. Rapidamente, ele teve o pulmão comprometido, precisou de transfusão de sangue. É claro, a família, com o apoio de outros colegas de trabalho, outros colegas de profissão, fizeram uma bonita campanha nas redes sociais que contou com a solidariedade de muita gente. Mas, infelizmente, ontem o hospital onde ele estava internado divulgou uma nota dizendo que a morte dele foi em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A família não passou nenhuma informação sobre o sepultamento do ator, inclusive porque, como a suspeita era o novo coronavírus, a gente sabe que agora esse procedimento, infelizmente, impede a despedida, não só dos familiares, dos amigos, mas dessa legião de fãs que fica por aqui, né, Marcão?